oi pessoal tudo bem então eu quero mostrar pra vocês um local assim onde normalmente eu pego e busco algumas informações muitas pessoas me perguntam no canal assim onde eu acho essas histórias então aqui é uma grande fonte muitos livros quanto mais leituras mais histórias eu posso contar os vedas tem muitas histórias por exemplo temos os puranas nessa região aqui que são 18 puranas temos também histórias 18 deixa eu ver 6, 6, 18, 6, 6, 12, 18 temos também também livros infantis também como por exemplo livros assim que contam contos da índia livros clássicos um dos mais clássicos como Ramayna então é daí que a gente tira a fonte assim de leitura quando normalmente você pega e vê as histórias às vezes eu não coloco referência porque não tem nada em português então tem que vir para a índia para buscar ok então vou mostrar alguns livros para vocês e vocês podem buscar na internet mas o fato é que em português você não acha nada tá bom ok 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 Então, casei, é lógico, eu estou levando alguns livros, muitas coisas assim, não dá para pegar qualquer história, por exemplo, temos algumas histórias que são muito recentes na história da humanidade, e como o título do canal é Histórias da Índia Antiga, eu sempre tenho que procurar fontes reais, fontes assim que estejam bem antigas, principalmente no caso dos Puranas, porque os Puranas normalmente é a referência de Mahabharata e Iramayna, eu vou pegar e levar alguns livros para o desvio, mas é justamente para complementar o que eu já estudei, tá bom? Então, fiquem por aí, já sabem como funciona, então curta o canal, divulgue e leia bastante, quanto mais você lê, mais você vai ter histórias na cabeça, tá bom? Então, fiquem por aí, já sabem como funciona, você vai ter histórias na cabeça, tá bom? Então, fiquem por aí, já sabem como funciona, tá bom? Então, fiquem por aí, já sabem como funciona, tá bom? Então, fiquem por aí... Obrigado.